Aí, só tenho que torcer pra ter acertado do lado. Acertei? O Chape tá certo aí, então. Ô, rapaz, hoje eu tô... tá bom. Vamos que vamos, então, Retalha, pra mais um jogo de hoje! Chape vs BRK, nessa grande final da chave de perdedores, pra saber quem é que vai se encontrar com a Santos e United na final daqui a pouquinho pra vocês. E a Santos e United tá garantido já com o mapa. Só precisa ganhar mais um pra ir pro Canadá. Então já tá com um pouco de vantagem. E o time do Chape e BRK vão ter que lutar muito agora pra chegar na final, pra poder conseguir tentar conquistar essa grande vitória em cima da Santos e United na final. Vamos ver como é que vai ser, né? É, e na grande final tem a desvantagem de um mapa, o time que tá vindo dessa chave inferior. Pro ataque, time da Chape escolheu o capitão Ash, Banner, Termite e Twitch. Vão ter que atacar a capela e sala do Arsenal. Vão no site inferior. Bandit, Valkyria, Doc, Rook na defesa. E pra finalizar, o Jäger no time da BRK. Dois operadores 3x1 de blindagem e velocidade. E aí temos Caveira, Bandit, muito rápido. E claro, o Jäger talvez pra até dar uma rotacionada. Caveira não, Valkyria. Valkyria, calma. São os dois da DLC, uma diferente da outra Valkyria. Não confunda, porque se a Caveira souber disso, eu tô... É errado, meu amigo, quando eu encontro ela na presencial. E a Valkyria é 2x2, né? A Valkyria é 2x2. 2x2, o Norris tá utilizando o Bandit é 1x3. Até o Barba Negra é 2x2. O pessoal às vezes meio que... É cada escudo, aí dá a impressão de que ele é mais lento. Quando ele coloca o escudo, aí ele fica mais lento. Aí parece que eu acho que... Aí ele deve virar um 3x1. Mas até então ele é um 2x2 sempre. Pois é, exatamente. Então vamos que vamos. A gente tá vendo aí mais uma vez o Norris. Vamos lá, Retalha. Casa de campo. Norris reforçando corretamente essa parede, né? Que pode dar ligação aqui com o arsenal que dá o plant correto pro bombsite bravo. Tem um alçapão na parte superior da cozinha. Tem quebrado também já uma parede de ligação com o gerador. Justamente pra ter essa ligação entre garagem e capela. Pra poder tentar fazer uma rotação mais rápida da defesa, né? Não tem muito o que se dizer. Estão fazendo bastante o tradicional aí. Portela reforçando todas as portas. Alçapão também reforçado. De ligação agora do Bar. Onde tem ali o Nade Free. Frizo. Colocando ali mais uma vez o X-Kairos da sua Ibana. Colocando também na parte superior. Ibana e Thermite, Retalha. Duplo mortal na mapa Casa de Campo, né? Você consegue destruir tudo. Todos os alçapões com a Ibana. E deixa o Thermite pra fazer o resto do trabalho na parte inferior. Fica à vontade pra avançar como quiser. É um dos mapas que vale a pena ter essa combinação entre os dois operadores. Já chegou pra mim também a ordem dos dois mapas. Quem escolheu o Casa de Campo foi a Chape. E depois o mapa do canal, né? Que é o segundo mapa. Foi a escolha da BRK. É isso aí. Vamos lá. A gente já tá vendo o Frizo. Que foi o top fragger do time do Chape contra a Suns United nesse último jogo. Junto com o Macau, né? Macau que conseguiu nada mais nada menos que 16 eliminações. Ficou logo atrás aí o Frizo com 11. Vai tentando avançar com a sua Ibana. Sua type 89. Violentíssima. Temos avanço mais uma vez. Carga exotérmica sendo utilizada. Tenta ruxar. Uma granada. Olha o Norris conseguiu a Chape com sucesso. No susto ali, o Frizo achou. O Norris tava na câmera, eu acho. Eu acho que sim. Por isso que ele demorou um pouquinho ali. E olha só, hein? Temos uma Valky na frente. Tentou pegar mais uma aqui. O Sun tá de dó que vai recarregando. Tem o Traps. O Sun marca mais uma vez. Uma boa eliminação. Alpha, Frizo vão correndo. SMG correndo um atrás do outro. Damásio. Frizo jogando demais como sempre. Se destacando 100%. Pode ter a chance de plant. Vai tentando avançar. Só tem o último jogador vivo. O Pichico. Com a sua MP5. Contra três jogadores. Ele pode tentar pescar. Mas não tem como. Porque o Alpha tava ali já marcando. O posicionamento do Pichico. E já vai levando rapidamente. A primeira rodada pra casa. O time do Chape. No ataque já conseguiu invadir. Em peso. Do time do BRK. No mapa casa de campo. Vai defender agora. Se conseguir fechar um 2x0. Pode complicar um pouquinho pra BRK. Mas a BRK tem um time muito forte. Com o Norris. O Portela. O Sun. O Pichico. O Damásio. Tem grandes chances. De conseguir garantir. Mais uma rodada a seu favor. Você veja a BRK patindo pro ataque. Com o Ibana. Thermite. E sua camuflagem. Super Mega Blaster. Hyper. Vintage. Vintage. Blitz. Thatcher. E Ash. Já na defesa. E Agra Pulse. Que é. Estou vindo aí. Pra Capela e Sala do Arsenal. Bandit. E Rookie. Vão utilizar. Já sabe porquê. Já sabe porquê. Provavelmente vai botar ali no museu. Fechando aquele apartidor sapão. Que dá ligação do corredor. E da capela. Qual o mapa que eu tava jogando? Foi no. Não lembro quando eu tava jogando ontem na Ranked. Aí o Sérgio que tava com a gente. Foi lá e fotificou uma. Fotificou não. Colocou a barricada do Castle. Numa porta que. Foi totalmente sem a sua vida. Pô. Bela barricada hein velho. Ó. Provavelmente são essas duas portas. Acredito eu. E talvez aqui. Ou. Lá atrás da garagem. Que geralmente quando tá de Castle. Eu reforço aqui. E essas duas. E essas duas. Ou também. Foi o seu? Estourou né. Beleza. Que susto. Já botei o meu no mute logo. Aqui também acho que vai acabar viu. Então quando você trocar o seu. Aí eu vou e troco o meu. Enquanto isso. A gente vai vendo aí. Segundo os finais. Vamos ver o Castle. Ó. O Castle reforçou. Dentro do arsenal. Retalha. E também aqui. Deixa eu ver. Não. Reforçou caminho de rato. É. Também é uma boa opção né. Falta só mais um dele. O painel protetor. Não. Ele já gastou o terceiro. Onde é que ele botou o terceiro? O terceiro. Ele colocou aqui. É. Ele colocou do lado da capela mesmo. Então tudo certo. Tudo garantido. Assim que o Retalha voltar. Ele vai dar. O ar da graça dele. Enquanto vai trocar o meu. Tudo certo mais uma vez. Posicionamento dos jogadores. Então vamos lá. Enquanto isso. Retalha já pode. Dar continuidade. Enquanto eu vou trocando o meu. Eu já vou voltando aqui. Toma suas. Baterias. Meligene. Isso daí que vocês ouviram. Foi um PixPike. Pega. Aí rapaz. E. Alpha. Tá de casto aí. Já fortificou. As passagens. Tem dois bands. Dois fios de choque. Utilizados. Dentro daquela. Dentro dessa parede reforçada. E agora. Vamos ver como que vai ser o avanço. Da própria BRK. BRK por enquanto. Tá longe. Pius. Tá embaixo no arsenal. Ainda localizou um jogador. Drone. Avançando. E por tela. Já vai começar a abrir. Já abriu uma parede. Agora. Um dos alçapões. Mais um aberto. O alçapão do bar. Consegue. Ser aberto. E. Vai utilizar o drone aí. Aproveitar o drone de suporte. Pra avançar. Pela capela. Ver aí. Um dos painéis. Protetores do Castle. Que colocou na passagem do museu. Você viu onde foi o terceiro painel? Então. Os dois foram dentro do arsenal. Retário. Vamos lá. Mostrando mais uma vez pra galera. Dois dentro aqui do arsenal. Já de ligação do gerador. E temos também. Um do caminho de rato. Ah. Vamos lá. Olha o Sam. O Sam tá aqui de um blitz. Vai tentando pegar. Que balaço. O Sam em cima do alfa. Que belo trabalho. Utilizando ali o seu blitz. Tá com o escudo. Ned Free na frente. Vai tentando ali. Pegar mais uma vez. Não consegue. O Portela. Acabou fazendo um TK. Que maldade. Maldade rapaz. E a gente vai vendo então. Três contra três. Já vai mudando ali a situação. Do time da BRK. Que parecia estar com a sua vantagem. Desativador no chão. Vai ficando com uma situação realmente cada vez mais difícil agora. O time da BRK pra tentar avançar. Não tem termite. Temos aí. Banner ali do Norris. Dronando mais uma vez. Ele viu já o desativador. Quebrou mais uma parte da parede. Temos o Pichico. Conseguiu pegar. Tava marcando novamente. Ned Free consegue eliminar o Damásio. Na trocação. Tava na frente. O Frizo se adiantou. Conseguindo pegar mais uma kill. Tá com 14 segundos. Vai pegar novamente. Outra eliminação. O Frizo mais uma vez. Se destacando o Retalha. Impressionante. Dá pra dizer aí. Sem dúvida nenhuma. Um dos melhores jogadores desse qualifier. Desse playoff. 2x0 então. Pra equipe da Chape aí. Vencendo assim o seu round de defesa. Parte pro ataque. 2 eliminações pro Ned Free. 2x0 pro Frizo. Frizo já começa em destaque. On fire nessa partida. Defesa agora. É da BRK. Vai escolher de novo a capela da sala de arsenal. Pra tentar ganhar. É mais. Pelo menos. Era mais fácil antigamente. Defender. Hoje em dia. Com a Ibana e com o Thermite. Acaba mudando um pouco. A estratégia de jogo. Avanço com o Ibana, Thermite, Capitão, Twitch e Ash. Bem tranquilos. Vamos ver se eles ainda vão tentar de novo aplicar aquele rush rápido. Que a gente viu no primeiro round. Ou vai ser diferente. Agora eles vão trabalhar com um pouco mais de calma. explorar até, quem sabe, outras áreas. Por exemplo, um avanço pelo caminho de minhoca. Ou também um avanço pela garagem, ligação. E aí, quem sabe, entra ao invés de arsenal. Vai direto pra capela. Olha o Neide. Olha a vida. Olha a vida. Olha a vida como vai. Errou. Errou uma vez. Olé. Fugiu. Quanto é que ficou aqui? Tomou uma só. Não, tomou uma só. Só tomou uma só, né? Não foi dessa vez. Pois é. E temos ali o Portela tentando destruir outros dones. Não conseguiu, mas pra não perder muito tempo. Tava ali faltando sete segundinhos pra reforçar mais um alçapão da cozinha. Que vai ficar ali protegendo toda essa região do arsenal. E a gente tá vendo também o Norris inteligente marcando essa posição também ali do jogador. Opa, o Portela acabou errando. Eu queria aproveitar. Não sei se o Iona ainda tá assistindo, mas eu tinha prometido pra ele que eu ia mandar um abraço pra ele hoje. Um salve na live. Então, salve pra você, Iona. Abraço aí, Iona, que tu joga pela pay. Eu não mandava, não. Ah, tem que mandar. Ele é carente. Ele é carente. Ele é carente. Eu e o Ioninho, a gente virou parceirinho de noitada. Parceirinho de noitada? Eles vão pra altos open bar aí, ó. Prato com isso daí, rapaz. Figuraça, figuraça, Iona. Já não basta você morar com o Zé. É, pois é. Gosto muito do Iona. Vamos que vamos. A gente tá aí, o Frizo e o Traps pelo caminho de rato. Já vai usando os drones pra saber o posicionamento dos jogadores. Já vai recarregando ali a sua 556. Arma mais aleatória do jogo. Será que ele vai tentar fazer um prefire no Pichico? Ele sabe que o jogador tá ali na frente. O Pichico tá atrás do armário. Tem o Sam. Mas ele vai enxergar. Dá pra enxergar. Ele pode tentar pegar. Não conseguiu eliminar e vai voltando. Mas foi inteligente. Foi muito inteligente. Volta novamente. Frizo. Ops. Acho que deu uma travadinha ali com o seu drone. Marcação do Alpha. Tá completamente fechado. Vai ali cozinhar uma granadinha pra jogar de frente pra porta. Aproveita e já quebra o arame farpado. O Sam tentou dar a cara. Tem mais uma segunda pra tentar jogar, quebrar a porta e também arame farpado. Aproveitando a oportunidade. O Tiaguinho. Frizo. Duas eliminações importantes. E varado. Pois é, rapaz. Pois é. Conseguiu pegar. Ah, tinha um drone. Tinha um drone ali e vacilou também. E desceu, hein. Desceu o capitão. Na frente. Tem que tomar cuidado por tela. Olha que loucura, rapaz. Logo na frente, assim. Não pode jogar drone desse jeito. E olha o Norris. Vai tentar dar a cara. Passou novamente pro gerador. Tentou rotacionar. Temos aí novamente traps. Correu. Vai tentar plantar com sucesso, Retalha. Será? Ainda não. Mas viu o Pichico. Conseguiu achar. Se protegeu. Fez o prefire. Tá nas costas. Vai tentando passar pelo buraco. Olha o Norris. Vai tentando pegar mais algumas kills. O Tiaguinho, o Frizo, ruxando com tudo que pode. Tá sozinho, Retalha. Não tem como. Tá demais o Sharp nesse mapa, Retalha. Sharp tá on fire, controlando tudo. Você viu aquele começo que a gente falou. Que que é isso? Bonvac. Bonvac. Nada pra ver ali. Deu pra ver. O último jogador já tinha corrido. O que foi diferente agora da estratégia do Sharp foi o avanço. Ainda priorizaram a entrada, claro, pela escada principal. Mas trabalharam junto o alçapão do museu. E também o termite de início foi e invadiu pelo caminho de minhoca. Até tentou dar aquele varado no Pichico. Mas pra acertar o Pichico ele precisava estar um pouco avançado ali. Pra conseguir mirar no armário. Ele mirou no segundo armário. Que é aquele que não consegue passar nenhuma. Na estante antes. Tinha que estar um pouco avançado. Aí ele podia tentar a sorte. O bom disso é que... Primeiro, tirou o Pichico de posição. Fez o Pichico rotacionar. E aí o dock estava ali dentro. O dock teve que depois rotacionar pra frente da escadaria principal. E aí que o Frizo deu aquele varado nele. Por conta do drone que estava embaixo. O drone estava ali só esperando alguém avançar. No que ele avançou. E eu acho que o dock ali puxou até a câmera. Não cheguei a ver. Mas ele parecia estar away, entre aspas, na hora. Acabou tomando esse varado. E é isso aí, Retalha. Duas defesas ativas. A gente tem aí proteção de dentro da sala de reuniões. Temos passando um traps. Vai reforçar novamente. O traps que está jogando, então, ali com o MP. Essa é a platina ou é a diamante? Essa camuflagem da arma. Platina, eu acho. A diamante, ela tem os... Uns quadradinhos? Uns quadradinhos. Essa aí parece que tem, viu, Retalha? Porque está um para-queto. Para-queto? Traps? Eu acho muito legal essa luva do Keston. Do Keston? Quero uma dessa. Podia ter, né? Podia ter, tipo, luvas diferentes também para você colocar dos operadores. Nossa. Isso é legal, né? É customização, né? Cara, customização é tudo. É no CESA que tem luva agora? Não, não sei. Não, tem luva no CESA? Então, eles fizeram uma caixa nova. Não lembro com... Até que, se você estiver vendo a live, me confirma aí. Não lembro com o que eles adicionaram agora na última atualização. Ah, mas não é essa aí? É diamante. É diamante essa. Tem os diamantes nela. É, exatamente. Olha o pichico, rapaz. Estão tentando, mais uma vez, o time da BRK utilizar o Montanha, né? Mas com o CESA ali na frente, vai ter que ficar batendo o tempo todo. Eles rotacionaram na parte superior, o Damacy está junto com eles. E vai ter o Sam para quebrar com o martelo. Mas temos também uma volta de olho, ó. Eita, essa granada também sem opção. Conseguiu fugir. Correu bem ali. Pois é, mas temos o pichico na frente dele. E agora? Como é que fica? Já viu o jogador. Tem posicionamento. Jogou C4! Será que acerta? Não conseguiu pegar. Correu loucamente de costas agora para o pichico. Pode ser a chance aí da BRK levar a sua primeira rodada. Damacy, mais uma vez, com o drone. Tenta pegar. Mais uma vez o Sam. Vai carregando novamente. Olha a defesa ativa. Proteção completa. Não tem nem como evitar. Bucky vai plantar com sucesso. E eles vão praticamente garantindo já essa rodada, Itália. Temos o Trinity. O Trinity, o Traps. O Sam na sua direita. O Chico tentou pegar a eliminação. Que balaço! Impressionante! Mais uma vez agora o Portela. Consegue mais uma eliminação. Será que fecha? Está na pistola. Vai marcando posicionamento no prefire. Não tinha como. Portela fazendo três eliminações agora nessa rodada. Belo trabalho do time da BRK. Jogando muito bem. Agora sim eu posso dizer. Deu um show de Rainbow Six Siege agora. Com a jogada ali do Montanha. Bucky pelas costas. O Sandano Couve. Belíssimo trabalho. Estratégia perfeita. Talvez ali. Quem sabe o Alfa poderia ter esperado um pouco mais para jogar aquela C4. Mas de qualquer maneira. Mérito total da BRK. Jogou bem demais, né Itália? Adiantei no início da partida. Que poderíamos ver até essa tática sendo utilizada para o ataque no bar. E também nessa sala de ligação. E foi exato. Olha só o que eu vi ali. Um Capcom aparecendo aí. Opa. Operador estacional aí para colocar as armadilhas do mal. Elemento surpresa, né? Elemento surpresa. Vamos ver se a chape vai cair. Mas o Montanha foi muito bem utilizado para isso. As equipes acabam gostando dele nessa função. Porque inicia o desativador atrás do Montanha. Depois, claro, que você limpa aquela sala. Eliminou outros jogadores ali. Ou fez o jogador que estava na sala correr. Traps caiu. Então, teremos um remake. Tudo certo, tudo corrigido. Vamos que vamos. Thatcher no ataque. Termite. Capitão. Ash. Ibana na mão do Frizo. Que é um perigo. É tipo a Ibana na mão do Wagner lá no PC. Não dá não. Bendis com Norris. Valkyria com Portela. Capkan aí. Vamos trazer de novo a tática do Capkan. Hulk. E também o Jäger. Optaram por tirar o dock que eles estavam utilizando. E aí vão tentar fazer algumas armadilhas do mal com o Senna. Eu botaria na janela da cozinha. Janela da cozinha? Exatamente. Eu botaria na porta da cozinha. Na interna. Talvez ali no chão. Eu colocaria... Ops. Droga. Eu colocaria nessa porta. Aqui. E colocaria nessa janela. Duas, né? São três, né? São. E a terceira eu colocaria aqui, ó. Pronto. Tem que ser em lugares de rush rápido. Eu não lembro agora se é BRK ou se... O pessoal geralmente entra por essa janela. É, eu não lembro agora se é BRK ou se é a Chape que tá entrando por essa janela. É, quase todo round. Pois é. Então seria uma... Interessante. E aqui eles entram também. Por essa janela. Quase todos os times. 99% do time entra por essa janela também. Acaba entrando pela janela. Você tem a opção ainda de colocar na porta interna da cozinha, né? Pra esse corredor. Na outra. Na porta interna. É pra evitar às vezes o cara passar despercebido. Essa aqui é interna. Interna da cozinha. Não, é... Externa. Entendeu? Eu chamo de interna porque tá dando pra dentro da casa. Externa seria aquela indo pra fora. Então é interna da casa. É, interna da casa, é isso. É, interna da cozinha e interna da casa. Pro corredor e a outra pro refrigerador. Acabou. Açougue. 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 Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Vê três quilos de picanha pra nós. Com 20 quilos de linguiça dá pra... Não, não vou fazer uma pedinha. Não, não, não. Eles colocaram aqui embaixo. Colocou uma aqui. Tem uma aí. Tem uma aqui. Tem? Tem. Tem uma aqui. Aqui não tem. Não. Tá limpo. Vê na garagem. Aqui também não. Lá na garagem. Não, por enquanto. Bom, eu acho que eles colocaram ele no caminho de rato, então. Tá em algum lugar. Tá no caminho de rato. Exatamente. Eita, será que o Traps vai? Será que o Traps vai? Não, ele não vai. Tá tudo ativador. Ele não seria louco de fazer isso. Pichico. Avançando. Tem Tec. Quebrado mais uma vez. Já não tem mais armadilha daqui, Atalha. Foi granada. Todos os jogadores vão avançando. Mais uma granada. Temos já drones. O friso já vai começar a descer. Quebra novamente já o arame farpado. Quebrando mais o segundo. Já vai detonando tudo. Já passando os drones. Porque já sabe que os jogadores não tem nenhum marcando no corredor. Não vai nem tentar arriscar. Depois da última vez que aconteceu isso. Não deu muito certo. Novamente a gente vai vendo ali. Tentando pegar. Será que o Norris vai conseguir colocar? Conseguiu colocar com sucesso. Primeiro. Segundo. Lenda já deve ter passado. Traps, quer dizer. Não, não passou. Tá tudo com choque. Tiaguinho. Tem mais a granada do Tétia? E olha só o Tiaguinho já conseguindo a iluminação em cima do Sam. Olha. Aquele varadinho. Pichico. Tem mais um drone. Vai tentando justamente chamar a atenção, né? O friso avançando. Correu. Tem o Tiaguinho marcando. Será que ele vai tentar pegar essa kill? Olhou na frente dele! Se arriscou demais. O Pichico tomou um pouquinho de bala. Temos ali do friso. Que balaço! Bela double kill. Neide Free descendo. Olha só. Pichico com mais uma iluminação. Impressionante. Que belo trabalho. Portela na C4. São três jogadores apenas agora. E acabou. Não tem mais como. Vai conseguir desarmar com sucesso. Que belo trabalho. Do Pichico ali. Conseguiram defender. Com três eliminações importantíssimas. Desse jogo. Lindo de se ver, rapaz. Essa defesa do time da BRK. Entraram muito bem no Bombo Site. Mas depois no After Plant. Não conseguiu estabelecer posição. O time da Chape. Os jogadores que estavam pela área de bomba da capela. Conseguiram dar o retake. Retomar a área do Arsenal. O Pichico que ainda estava dentro do Arsenal. Fez as trocas. Conseguiu eliminar. Levou a melhor. Então perderam na skill. Essa daqui no combate individual. Jogador por jogador. A BRK se saiu melhor. Empate. 2 a 2. Então nessa partida. Por enquanto. Temos aí o empate no primeiro mapa. Acho que vai pro V-Time. Muito cedo ainda. Mas as duas equipes estão com um nível bom. O problema da Chape tem sido mais de manter a tensão. Eles conseguem realizar boas táticas. Em alguns momentos bons movimentos. Conseguem eliminar. Tem skill. Mas está sendo inconstante. Eles não estão conseguindo se manter estáveis. que é o que precisa para conseguir a vitória. Exatamente. Estão dizendo 3 a 1. Não. 2 a 1. Não. Está 2 a 1. Não. Estava 2 a 1. Então está 2 a 2. Está 2 a 2 agora. Está 2 a 2. 2 a 2. Aquela hora terminou 2 a 2 porque eles venceram o round. Porque todo mundo saiu. Isso. Então estava 2 a 1. Está 2 a 2. Não está 3 a 1, gente. O BRK ganhou e estava 2 a 1 para... Para... Para a Chape. Para a Chape. E aí ficou 2 a 2. Só que como era o round de remake, todo mundo saiu. Isso. Por isso que a BRK ganhou aquele round. Não. 2 a 2. 2 a 2. Para de confundir, pô. Não dá, não. Não faz isso, não. Não brinca, não. E olha aí. Mais uma vez o Castle. Repara. Temos um Castle. Temos também ali o Bench do Nade se preparando. Já com alguns fios de choque. Temos o Thatcher novamente. Não adianta muito deixar o fio de choque desse jeito com o Thatcher do jeito que está. Temos ali um drone. Acaba sendo destruído. Alguns jogadores já estão posicionados no térreo. O Traps... Ui, é só o C4! Conseguiu achar, Retalha. Está ali, só dá uns tirinhos. Não conseguiu. Está incapacitado. Tem os jogadores tentando levantar. Cadê o C4? Pode tentar dar tiro de novo por aí, hein? Podia. Se tivesse um jogador, às vezes, no corredor, com uma C4, no corredor ele também quebra. Pois é. Mas a gente podia varar ali, na verdade, com a Shotgun, né? Só para arriscar, né? Novamente... Vai que uma pellet, uma muniçãozinha dela pega. É. Porque é só o que precisa, né? Na verdade, é só isso que precisa. De qualquer maneira, bastante disputado o jogo. Foi uma bela C4, mas não foi com total sucesso, né? Avançando. Temos o Traps ainda marcando. Ele sabe que tem uns jogadores. Quebrou, fez só um buraquinho para ver se você consegue enxergar. Fez um prefirezinho. É melhor ele pegar de volta. Muito bom. Ih, agora não tem mais conta. Agora vai ter que fugir. Agora corre. E olha aqui, o Alpha também teve que se posicionar por trás. Será que tem ali? Mais uma vez. Fechou. Deu um pouquinho de tiro. Conseguiu acertar. Temos ainda o Alpha com Shotgun. Ah, está varando. Tomando tiro. Da onde, rapaz? O Norris. Ele varou, é verdade. E olha o Thiaguinho conseguindo a eliminação em cima do Pichico. Estava completamente quebrado. Não tinha muita opção. Mais uma vez um drone. E olha aí o Nade Free tentando varar. De qualquer maneira, o Freezo consegue mais uma eliminação. Defende com sucesso. Vai se segurando no jogo. Pelas costas. Se posicionou novamente. Está por trás. Está numa situação muito difícil. Tentou trocar. Não conseguiu. Mas olha só o Thiaguinho e o Freezo conseguindo defender com sucesso. Só tem o Norris vivo contra três jogadores. Thiaguinho pode tentar dar a cara. Quase cedo eliminado. Está incapacitado. Incapacitado. Rodota no chão. O Traps deitado. Marotando com sucesso. E olha só que loucura. Olha só a malandragem. Aqui o Khan. Você observa aí. Malandro, malandro. Deitadinho. Aguardando o momento certo. E virando o jogo agora. No replay vemos a maldade nos olhos do jogador. Nos dedos do jogador ali. Viu? Queria encontrar o Norris na hora. E aí vamos deitar. Conseguir aquela eliminação tranquila. O jogador da Chape aquela hora morreu porque ele tomou o varado do Norris pelo corredor. E ao mesmo tempo, um pouco antes, do lado, na parte do museu, tinha o escudo blitz atirando de pistola. Provavelmente acho que o braço dele estava para fora. Ou às vezes a perna fica saindo. E ele começou a tomar o tiro. No que ele tomou o tiro e recuou para frente da bancada do bar, o Norris teve a call dos jogadores da BRK. E o Norris começou a varar e acertou ele. Levou a melhor naquela gunfight. É isso aí. Então mais uma vez o Damasio. E Chico. Posicionamento dos jogadores. Portela com a sua Valk. Norris de Smoke. Composição agora vindo com o Smoke. O Norris vai tentar defender. Eu já confirmei. Estava 2x2 naquela hora. Confirmei, inclusive, com os juízes aqui. Então está certo, pessoal. Não tem nada de 3x1. Agora está 3x2. Agora está 3x2. Beleza. Então vamos lá. Novamente. Olha só o Portela próximo do Thiaguinho e também do Traps. Eles vão tentar fazer a mesma estratégia. Tem uma câmera para também tentar observar. Será que vai funcionar a tática que deu certo? A tática da BRK que deu certo? Será que agora a BRK consegue tomar da própria tática deles? Ah, cara. Será que o teu placarzinho não estava com 1 antes e a galera está se confundindo? Você esqueceu de tirar? Não, mas estava certo. Eu alterei aqui. Não, não. Quando começou a partida, talvez você já tinha deixado 1x0 ali no placarzinho. Acho que não. Acho que eu tinha zerado. Acho que eu tinha zerado. Bom, não sei. O pessoal está falando que já tinha 1x0. Mas enfim, vamos lá. A gente está vendo aí. Novamente o Traps. Vão tentar plantar. Vai tentando se segurar. Olha só o Sam. Mas o Damacy acabou pegando. O Alpha. Tem o Damacy na frente. Só tem dois jogadores. Thiaguinho tentando pegar essa eliminação. Com sucesso. Traps também. Que loucura, Retalha. Olha só o Thiaguinho agora com o último jogador, o Pichico. Está deitado, aguardando o momento certo. Será que consegue pegar? Tem um desativador. Ele pode correr atrás, na verdade, do desativador. Vai usar o drone. Muito bem. Vai usar o drone. Tentar achar. Correu. Não viu? Opa, opa, opa. Vai achar. Ótimo. Já viu, já viu. E olha agora, hein. O que será que vai acontecer? Ash contra Rook. Rook, full life, Ash com um pouco de vida. E olha só. Tentar dar a cara. Tentou fugir. Vai tentando marotar. Retalha. Que balaço do Thiaguinho. Impressionante. Marotou muito bem. Deu um drible certo no jogador. Foi para trás. Marcou o posicionamento. Provavelmente já estava sem bala ali o jogador, o Pichico. E acabou tomando esse balaço. 4x2, então, para o time do Chape. Você vê aí já na escolha de operadores. Thermite, Twitch, Capitão Ash e Bana no ataque. Na defesa, vamos com Valkyria, Castle, Bent, Jäger e Pulse. Então, 5x2 primeiro mapa. Segundo mapa, vamos aí. E a escolha da BRK venceram. Então, aquele primeiro, a escolha da própria Chape. A Chape mudou a escolha. Eles estavam escolhendo. Tinha escolhido Dostoiévski até na rodada anterior. E aí, pegaram agora de primeira casa de campo. E aqui a gente vai ver essa beleza entre canal que... Rapaz, quanto tempo a gente não vê canal também. É. Mas no bom tempo. Voltou agora que vai ter que ser mais utilizado. O Map Pool deu uma boa mudada para esse Invitational. Então, complica um pouco. As equipes, base de Heerford não está presente, por exemplo. Elas não podem jogar nesse mapa. Então, vamos ver. Acho que é mais fácil desse Map Pool de sair alguns mapas que não eram tão utilizados. Mas que a galera vai ter que escolher. Aquela coisa. Ou joga, ou joga. Você não tem escolha, meu amigo. Exatamente. Então, vamos lá. A gente está vendo um reforço de parede abaixo do Bomb Site. Pichico fechando já... Olha que coisa diferente. Vários drones. Tem algumas partes quebradas. Olha o sapão ali da parte inferior. Tem defesa ativa. Eles vão tentar forçar uma defesa avançada com o Sam... E o Portela na parte inferior. O que fizeram aqui, gente? Nossa, está bem diferente, hein? Reforçaram esse alçapão. Justamente para tentar pegar cover, né? O Damage se posicionando. Quebrou também agora essa parede para fazer uma ligação rápida pelo controle de TV, gerador e servidor. E aqui embaixo o Sam avançado com o Portela. Opa, já quebraram uma janela. Interessante, hein? E olha o Thiaguinho. O Thiaguinho está de olho. Está deitado o Portela. Será que vai ter a oportunidade de pegar alguma kill? Um, 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 um. Se der a cara. Tem mais um drone. A gente vai vendo, então, o posicionamento. O Frizo já consegue uma eliminação. Está destruidor, cara. Impressionante. Mais um drone. Vai acabar encontrando o Portela passando. Olha o Frizo. Frizo colocou já uma Claymore. Temos o Portela na frente dele. Passou pela frente. Tem prefire. Olha só o Thiaguinho. Não conseguiu pegar a eliminação. Portela elimina com sucesso. Temos o Frizo. Mais uma vez. Vai tentar dar a volta. Vai ver se consegue encontrar o jogador pela cozinha. Jogadores ali com muita cautela vão tentando se achar. Aí já vê o pixel fechado, né, do Portela. Tem avanço. Conseguiu pegar a eliminação. Portela mais uma vez em cima do Frizo. Double kill para o Portela. Vai tentando avançar novamente. Tenta retornar para o mesmo posicionamento de defesa. Já vai começando muito bem o time do BRK. Portela marotando ali com duas eliminações. Zalpha agora vai tentando avançar para dentro do bomb site. Caiu para uma shotgun. Sobra vivo apenas Thermite e Twitch. Twitch está explorando a parte do Bandit ali quebrada para o bomb site A. E o Thermite já consegue uma eliminação para cima do Pichico. Temos aí o Dain. Tentando fazer o rapel invertido. Traps. Mais uma vez. Marcando posicionamento. As costas. Acabou vindo Portela. Nossa, que louco. Tentou ruxar. Vai colocando mais uma Claymore. O pessoal não ouviu. Será que eles vão tentar plantar? Parece que sim. E olha o Cover. Não, Neide. Não pode. Entrou. Que louco. E olha o Portela. Vai tentando fazer ali o... Conseguiram plantar com sucesso, Atalha. Que loucura. Vai tentando se achar. Marcou o Pixel. Mais uma vez eliminação do Portela. Impressionante. Olha a Claymore. Ih, rapaz. Tentou correr. Não vai conseguir pegar. Acaba sendo eliminado pelo Nory. Que situação engraçada. E olha aí o jogador se olhando, ó. Um do lado do outro ali, ó. Fala pra você não deitar atrás do bombe, tá? Gente, que situação engraçada essa. Eu não entendi nada dessa entrada. Como que eles entraram ali. Fizeram barulho. Ninguém do time do BRK foi olhar. Tava marcando. Iniciaram o desativador. Isso porque tinha um bench ainda posicionado. Então tinha um bench nessa posição. Ao mesmo tempo tinha também o Portela vindo pelo corredor. Pela escada principal com a Valk. E um jogador, o Pulse, posicionado no outro bombe site. A sorte da BRK nesse momento foi que o Portela viu aquela Claymore. Porque poderia, supondo ali que o Portela cai na Claymore. O Thermite consegue outra eliminação. Ia ficar um pouco mais tranquilo pro Thermite, que seria o último jogador vivo, eliminar o Pulse, né? A trocação ia ser a longa distância. Temos o Glass. Do Norris. Norris utilizando o Glass. Parece que teríamos uma estratégia um pouco diferenciada pelo time da BRK. Temos aí o Frizo com o Jäger. O Traps com o Castle. Nade com o Bench. O Hulk, utilizado pelo Alpha. O Thiaguinho com a sua Valk 1x0 pro time da BRK começando bem. E ela não pode perder esse mapa. É o último mapa. Não tem mais chance. O time do Chape tá com a vantagem do primeiro mapa vencido. O Traps já vai colocando mais uns paneles protetores pra tentar ali se defender. Quebrou um pixelzinho da janela. Temos ali o Nade colocando o fio de choque. Não tem Tether. Isso aí já complica um pouco aí pro time de ataque da BRK. Temos uma câmera do Thiaguinho. Ele vai descendo. Coloca mais uma nova câmera. Vai marcando posicionamento. Portela com seus drones. Pichico também. Temos o Norris começando a avançar. Sam mais uma vez tá de Blitz. E o Damage ali, como sempre, com a sua Ashe. Detalhe. Vai mandando muito bem ali no jogo. Vai tentando passar pela parte superior. Olha só a situação complicada, hein. Essa é Obsidian? Camuflagem? Hum, não sei. Eu sei que é o seguinte. O Norris tá de sniper. Eu sei que esse lugar não é pra dronar, não. Vai tentar pegar uma Claymore ali. Hum, malandragem. Porque se ele ruxar... Hum, tentou fazer um prefire. Você viu, né? Você viu que ele correu. Ele não quis nem saber se dava pra fazer rapel ou se não dava. E se tentar pular pela janela, pode acabar sendo detonado pela Claymore. Sim. Então tem que tomar muito cuidado. Foi esperto o time da BRK. Tá bem malandro. Temos uma câmera até que boa ali. Por ser utilizada pelo time do Chape. O Sando já consegue eliminação com o seu blitz. Eu acho que foi o blitz, né? O Sando tá com o blitz ali. Eliminando o Frizo. O Frizo... Que tava de Romer. Exatamente. Ele que tava de Romer. E também é um jogador importantíssimo pro time do Chape, né? É o top frag realmente de todas as partidas. Jogando muito bem. Portela mais uma vez ele posicionado. Pra tentar detonar a parede. Mas não vai conseguir. Porque não tem o Tether, Retalha. E agora? E a composição ficou um pouquinho complicada. Talvez você... Olha lá. Tirou o Bendy. Conseguiu? Deu certo. Eu acho que detonaram por baixo. Ah, é verdade. Detonaram por baixo. Detonaram por baixo. Foram inteligentes. Muito bem. Não insistiram no erro que a gente já viu. Algumas equipes trabalharem com isso. Tem o Bendy e aí não tem o Tether. E aí esquece que dá pra detonar na parte inferior. Com a AESH em si. E aí vão tentar iniciar o plant. Opa, cuidado rapaz. Você tomou um pouquinho de dano. Tá deitado. Ih, mas de costas assim. Ah, tem um escudo pra proteger. Olha o covado do escudo. Tem um escudo pra proteger. O Alpha tenta pegar aqui. O não consegue. Aliminado! Conseguiu pegar. E o Thiaguinho vai forçando. Tem nas costas. Acaba sendo pego de surpresa pelo Damásio. São três jogadores. O Alpha vai se protegendo também. O desativador tá no chão. Será que eles conseguem pegar? Olha o Portela. Se defendeu no escudo. Mais uma vez. Pode tentar dar cá. Tá faltando 10 segundos. Vai ter que tentar plantar. Não conseguiu. Bela eliminação. Tentou fazer um cover. Olha só mais uma vez. O Noz acaba eliminado. O Pichico também. Impressionante, Getalha. Que jogada do time da BRK. Conseguiu levar mais uma rodada. 2x0. Conseguindo ali manter. Viva a esperança. Pra partir pro terceiro mapa. E quem sabe até partir pra grande final. É uma entrada arriscada. Um cover não muito certo. Pro jogador que tava iniciando o desativador. Tanto que o Rook conseguiu ainda eliminar o Sam. Que tava de blitz. E aí botou o escudo nas costas. Fez a tartaruga ninja. Pra tentar proteção na hora de iniciar o desativador. Mas no final o avanço deu certo. Partiram pras eliminações. Entrou Barba Negra de um lado. Portela com a Swash do outro. E assim conseguiram 2x0. Por enquanto estão ganhando na casa da própria Chape. A Chape que escolheu esse mapa. Estão levando um 2x0 aí. E a Chape tá tendo dificuldades. Não tá sendo muito fácil pra Chape trabalhar tanto a defesa quanto o ataque. Exatamente. O time do Chape que assim também na sua primeira partida lá contra a Santos United. Ele começou muito bem e aos poucos foi decaindo né Thalya. Então mais uma vez aí a gente tá vendo o desempenho começando a cair do time do Chape. Tem que tomar muito cuidado. Pode perder essa oportunidade de chegar na final. Por conta disso né. Vamos ver como é que vai ser a situação dos dois times. É talvez o principal fator né. Que interfira no Chape seja essa inconstância. Já veio o Portela quebrando janela. Vai utilizar uma câmera na frente. Ficou meio exposta ali pra equipe do Chape. Se for avançar por aquele lado dá pra enxergar essa câmera. É só não utilizar como spot né. Não spotar o adversário. Tem o Castle também barricadas colocadas em algumas ligações na saída, na entrada. No caso principal do bombsite da sala do projetor. Tem uma outra pra sala ligada a ela. Só que tá protegida ainda por uma parede fortificada. E aí o Norris marcando o andar superior. A gente tá vendo então já com seu sensor cardíaco Damásio. Vai se segurando aos poucos. O Sun na parte inferior tenta se posicionar pra tentar encontrar algum jogador. Rotaciona bastante. Tá vendo se acha. Não tem ninguém na frente. O Norris continua marcando a escada um pouco avançado. Muitos jogadores fora do bombsite. Isso pode ser até um pouco perigoso pro time da BRK. Mas tem ótimas câmeras também bem posicionadas. Tanto a parte interna quanto externa do bombsite. Mais uma vez vai passando. Tem jogador agora da BRK marcando essa posição. A gente vai vendo ali o Sun. Se o Sun ruxar pode ser eliminado pelo friso. Mas também pode pegar boas eliminações. Tiaguinho deitado. Tá ali meio ansioso. Passou na frente. Tentou correr. Acabou sendo eliminado. Como eu falei. Tá um pouco ansioso. Ficou até demais. Se eu não me engano eu acho que é um Norris deitado na escada. Tem que tomar cuidado também. Pra não ser eliminado pelo friso. Mais um drone na frente dele. Marcou mais uma vez a posição e ruxou pra dentro do bombsite. Não viu ninguém. Ninguém no bombsite? Pois é. Foi o que eu falei. A maioria dos jogadores tá completamente por fora. Tiaguinho e Cobão eliminando o Norris. Vão conseguir plantar. Tem um jogador na sua frente. O Pichico. Vai ser eliminado também. O friso consegue pegar mais uma kill. Tá com o SMG pelas costas. Novamente plantado. O Alpha acabou fazendo um TK em cima do Trebs. Damasio sendo eliminado. São três jogadores e tá sozinho. Tá com o MPX e o Portela. Mas tá numa situação difícil. Tiaguinho vai marcando. Tem Prefair em cima dele. Tá na rodada final. Vão ver se eles conseguem pegar. Tá completamente preso. Justamente por causa do Paleo Protetor do Kesto. Não tem muito o que fazer, né? Vai ter que guardar pro próximo round. É a desvantagem do Kesto em alguns momentos. Pois é. E acaba sendo eliminado. Você vê aí que foi eliminado no finalzinho pelo Thiaguinho. Bom avanço rápido do Chape. Que é isso que eles têm que fazer. Esse avanço rápido é extremamente necessário e bem aplicado. Dronaram pro Frizo. Frizo foi o entrefrager. Abriu a primeira eliminação. Depois conseguiu ainda a segunda dentro da sala do projetor. É uma tática também de defesa estranha do time da BRK. Optaram por deixar apenas um defensor dentro, né? Dois defensores no máximo dentro dos bomb sites. Enquanto os outros três players estavam na parte externa. Sendo que eles fecharam a área de bomba com o painel protetor. Ou seja, queda do Norris agora a gente vai voltar. É isso aí, galerinha. Vamos lá. A gente vai acompanhar então o ataque do time da BRK em cima do time do Chape. Temos aí um glass do Norris mais uma vez. O ataque que deu certo. Um pouco meio que desesperado, mas deu certo. Faltando poucos segundos, né? Pra terminar a rodada. Acho que era em torno de 15 a 10 segundos pra terminar a rodada. Eles conseguiram eliminar todos os jogadores. E agora o bomb site é diferente. É em outra posição. A gente tem aí bomb site no escritório da guarda. E também no depósito. Pode ser que o glass talvez não surta tanto efeito como surtiu na parte superior. Mas de qualquer maneira, não deve ter colocado à toa. Sabe o que tá fazendo o time da BRK. Que já vem jogando muito bem nesse mapa canal. Placar invertido. 1 a 0 então, pessoal. Vocês podem observar ali. Primeiro mapa vencido pela Chape 5 a 2. Segundo mapa, por enquanto, escolha da Chape. Vitória, por enquanto. Da BRK 2 a 1. A gente vai pro quarto round aqui. A Chape vai pra sua defesa. Escolheram como defesa a sala dos mapas. E também a outra salinha ao lado. Esse bomb site que é no prédio antigo do mapa canal. Então você tem esse prédio antigo e outro prédio que é mais atualizado. Tem muita coisa pra quebrar aqui. Tem muita parede que vara. Pode ver esses reforços. Castor bem utilizado aqui nas janelas. E as biribinhas pra abrir passagem entre uma área de bomba e outra. Temos o Traps utilizando o Castor. Ih, rapaz. Olha só essa situação, hein. O Sam vai subindo. Vai tentando ver se tem alguma câmera. Será que... Rapaz, se o Thiaguinho ruchasse agora... Ah, se ele soubesse. Na defesa desse bomb site é bacana ter uma câmera pra essa parte externa. Marcando até... Tem uma câmera que você joga nessa diagonal pra direita. Olha já a eliminação do friso. E você consegue marcar tanto essa entrada quanto as janelas. Se o Thiaguinho tentar uma C4... Por enquanto eu tô olhando a câmera aérea pra ver o que vai rolar. Vai tentando se posicionar pelas costas. Desistiu. A vantagem pro Thiaguinho seria ficar nessa posição que ele tava do corredor. Que ele consegue arremessar a C4. Pois é, desceu mais o jogador na frente ali. Imagina. Já não tem mais Glass, né. Então talvez essa estratégia já não seja tão boa. Temos aí o Thiaguinho tentando quebrar mais um drone. Vai tentar se reposicionar. Olha aí, ó. Tomou um pouquinho. Pode ser que chegue uma C4. Talvez. Não entendi muito mesmo. Tá no chão. Tentou pegar. Olha, C4. Vai acertar, hein, Retalha. Não acertou. Passou. Conseguiu pegar. Tá completamente cego. Acaba sendo eliminado pelo Sam. O Pixi consegue pegar mais uma eliminação. Tem o Traps ainda. Tentou ruxar. Pra quê, Retalha? E tão ruxando cada vez mais. E olha isso. Continua tentando ruxar. Consegue pegar mais uma eliminação. Frizo. Vai tentando fugir. Olha o escudo vindo. Torreu atrás. Novamente da pistola. Só tem o Nede Free. Conseguindo pegar mais uma kill. São dois jogadores contra um. Retalha, que loucura. Vai tentando rotacionar. Tentou no drible. No drop shot. O Damásio. Finaliza mais um jogador. Retalha BRK. Mandando muito bem. Só que dessa vez eu tenho que criticar um pouquinho agora o time do Chape agora nessa rodada, né? Passou reto aquela C4. Tudo bem. Isso acontece. Mas foi um a um em direção. Um cara de escudo. Pra quê isso? Podia ter aberto o segundo jogador que foi de shotgun, que era o Pulse ali, o Castle, né? Era o Castle. Ao invés de ir pelo corredor, ele podia ter ido pela ligação entre as bombas. Tinha buraco aberto, abria por ali e a vantagem seria dele até pra um close range. Quem sabe ele pegava o jogador, o blitz pelas costas ou ia encontrar os jogadores de rifle no corpo a corpo. A longa distância no corredor, obviamente, a 12 não vai levar vantagem, ainda mais com o escudo dando cobertura. Temos aí queda de um jogador agora. Cada hora de um lado. Tá complicado. É pra confundir 3 a 1. Vamos lá, galerinha. Agradecer mais uma vez a todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão. E de coração, muito obrigado por estarem ali divulgando também e não só ajudando aqui no crescimento do competitivo do Rainbow Sixies. Muito obrigado de coração a todos vocês que continuam acompanhando aí esse jogaço entre BRK e Chape. O tempo de RMK já acabou entre as equipes. Então a partir de agora, partida até o final continua. Então vamos lá. A gente tá vendo aí BRK na parte inferior. Vamos tentar fazer a mesma coisa. Vamos reforçar essas duas paredes, reforçando também novamente essa. E talvez o Kastel vai colocar aqui também. Vamos ver se ele vai colocar. Pera aí. É, vai fazer a mesma tática, será? É, quebrou aqui. Reforçou ali. Será que ele vai fechar de novo aqui? É aquele mesmo erro que o time da BRK sofreu. Acho que dessa vez não vão fechar, né? E olha o drone da Twitch escondida ali no corredor. Quietinho no canto dele. Quietinho no meio do arame farpado. Como quem não quer nada. Câmera da válvula posicionada no corredor. E aí não fizeram realmente a posição ali. E aí já fecharam os três, né? Ele deve ter fechado alguma janela. Aqui não foi. Vem embaixo. Aqui também não foi. Tinham duas aqui. Ah, aqui. Fechou aqui. Essa. Isso aí. É pra dar cobertura pro portelo ali. É, exatamente. Frizo, então. Olha a posição. Se der a cara, pode ser eliminado. Não. Tá tranquilo. Câmera quebrada. Uma Claymore justamente pra ninguém passar pelas costas. O Sam vai se movimentando novamente. Mesma posição que ele fez pela cozinha. Tem que aguardar o momento certo. Tá olhando a câmera. Acabou ali se posicionando. A sua direita novamente por tela. Rotacionou pra justamente não ser descoberto. Mas com muita cautela a gente vai vendo ali o Frizo. Aguardando o momento certo pra ruxar. Pichico deitado. O Norris na parte superior. Não viu nenhum jogador por enquanto. Todos os jogadores do time do Chapo e Retalha recuados. Pra evitar justamente qualquer tipo de problema nesse início de partida, né? Pelo menos agora você vê uma line mais defensiva diferente da line anterior da BRK. Que não conseguiu segurar. Agora você vê o avanço da Chape aí por cima. Tem Claymore nesse lado. Tinha uma Claymore da Ibana do outro lado pra evitar aquele avanço nas costas. E aí, será que ele vai ver? Não, mas não tem como lá, né? Não, é no corredor. É só se ele passar pro corredor. Exatamente. Ainda com cautela os jogadores do time do Chapo estão esperando o momento certo. O Sam já consegue uma eliminação em cima do Thiaguinho. Portela com pouquíssima vida. Vai marcando mais uma vez o posicionamento dos jogadores. O Frizo deu a cara no momento certo. Vai pela esquerda. Tem o Sam na frente. Se der a cara, eu acho que ele conseguiu ouvir o barulho. Mostrou mais uma vez. Posicionado muito bem. Vai voltando, trocando de posição. Tem um Traps tentando achar o Kerstol. Ainda não achou. Olha só a Retalha. Não conseguiu. Portela por baixo. Consegue pegar mais o jogador. O Frizo vai tentando rotacionar. Impressionante o trabalho da BRK. Vai realmente merecendo ali mais uma rodada. Faltando 20 segundos. O Neide vai tentar descer. Será que ele consegue pegar novamente? Vai cegar. C4! Não acertou, Retalha. Mas tem um Wafa na frente. Não conseguiu achar o jogador. Vai tentar pegar pelas costas. Ainda não viu o posicionamento. Ele ia começar a plantar. E a gente vai vendo o BRK pegando 1x1 os jogadores do time do Chapo. Primeiro é sendo realmente. Dando um show de Rainbow Six Siege, Retalha. Impressionante. Teremos sim terceiro mapa. Teremos sim terceiro mapa. Você vê que as duas equipes estão chegando muito perto no nível. A BRK agora vai conseguindo 4x1. Estabelecendo a vantagem no mapa de escolha da Chapo. Acho que essa não foi a melhor escolha da Chapo nesse instante. Primeiro mapa vencido 5x2. Opção de Bombsite para o time do Chapo. Sala de servidor e sala de controle. Prédio novo. Segundo, terceiro andar. Eu vi ali que ficou o BRK. Vai corrigir daqui a uns... Deixa eu ver. Está há quantos minutos ali? 2x40. Com 2 minutos foi corrigido o BRK e o Spots 1x1. Agora que eu vi isso também. Eu acho que foi na hora que você trocou. Foi na hora que eu troquei. Ao invés de digital, sempre copio e colo de um de outro. Aí faltou só apagar o anterior. Para vocês terem ideia, são 6 linhas que tem que trocar e sempre inverter uma com a outra quando troca de lado. E aí, Retalha, 4x1. Será que o Chapo consegue fazer o mesmo que a Santos e a United fez contra eles? Será que eles conseguem virar o jogo agora? Quem sabe ir para o overtime? Ah, acredito que não. São... É uma defesa do Chapo. 4x1. 4x2 seria um ataque do Chapo. Depois 4x4 com a chance de empatar. Talvez tem duas defesas. Mas nesse caminho... Aí, ó. Trocou ali, ó. Com 2 minutos. Depois de... Tem duas defesas para se trabalhar. Se conseguir segurar, até vai. O time do Chapo resolveu não reforçar esse alçapão, né? Então não vai optar em defender. Frizo na parte inferior de novo. O que acontece é que o Frizo, ele está sendo eliminado muito rápido, né? Ele... Pode falar. Não, eu ia falar que ele... Só complementando. Ele consegue até eliminar. Mas ele não pode cair tão cedo. Acho que talvez está faltando um pouco de reação dos outros jogadores. E olha só o rush, hein? Vai ter rush do Damásio. Taram. Vai tentar achar o jogador. Será que consegue? Vai gastando todas as balas, mas não conseguiu. Ainda tem um Sam junto. C4. Não acertou. Mais uma vez na faca. Não consegue pegar. Novamente o Frizo. Conseguiu pegar a primeira eliminação. Está incapacitado. Double kill para o Frizo. Mas já estava ali muito mais tranquilo para se posicionar contra esses jogadores. 4 contra 3. Pode, quem sabe, ali significar... Opa, opa, opa. Aí não pode. Desespero, desespero. É que ali o amigo dele tinha errado na hora de fazer o pixel. Faltou a abertura de um buraco. Exatamente. Mais uma vez se segurando. Norris na parte de fora. Eu considero praticamente... Opa, opa. O que foi isso? É o glass no corredor. O glass no corredor travando ali. Na parte de fora ainda. Pois é. Que loucura, Retalha. Quase eliminando. Ops, ops. Agora foi. Eu ia falar. Eu considero quase o Norris como um, tipo, dispensável ali, né? Então está praticamente um 4x2, né? Só que o Norris pode conseguir um balaço, Retalha. Pode ser muito importante. O Frizo tem que ficar de olho. Ele vai marcando o pixel certinho. Olha só o pichico por trás. Que loucura, Retalha. São dois jogadores contra o Frizo. Agora ele vai conseguir enxergar. Belo trabalho agora do Norris. E a gente vai vendo, então, conseguindo eliminar os jogadores. 3x3. Está numa situação complicada o time do Sharp. É o último round para eles. Pode ser aí a ida para o terceiro mapa, para o time da BRK e do Sharp. Nade Free. Vão tentando se segurar. Mais uma vez pela janelão. Vai quebrando novamente. Tem escudo. Tem que tomar muito cuidado. O Traps vai se segurando pelo servidor ainda. O Alpha matando mais uma vez. Nade Free vai tentar se proteger pelo escudo. Será que consegue, Retalha? O time do BRK finalizar agora. São 3x3. Tem ali. São três jogadores. Novamente por trás. Será que seria interessante ali um rush? Pelo janelão. Está na dúvida. Não riscou. Fez pre-fire. Está acabando o tempo. Novamente o Norris. Vai tentar plantar. Será que ele consegue? Se se levantar, vai conseguir enxergar. Conseguiu pegar uma kill. Novamente deitado. Double kill do Nade. Não tem mais como, Retalha. E a gente vai vendo mais uma rodada do time do Sharp. O Sharp respira no jogo. 4x2. Pode ser ali a porteira que o Sharp precisava para tentar empatar esse jogo. Será, Retalha? Será que o Sharp consegue? Aja coração. Que jogo tenso. Nervoso. Impressionante BRK e Sharp numa partida emocionante desse mapa canal. Será que é o início do comeback? Será que o time do Sharp consegue vencer agora esse próximo round encaixar um 4x3? Ainda, claro, tem um match point de vantagem caso tenha uma vitória do Sharp nesse round. Por enquanto, são dois match points antes de irmos para um overtime. E aí? Será que dá para o time do Sharp? Será que eles conseguem esboçar uma reação? Defesa é do time da BRK. Eles sabem defender bem. Esse bombsite aqui, na última vez que escolheram, deu um certo erro. Vamos ver se eles corrigem. Pelo menos posicionam o painel protetor de uma maneira correta que não dificulte a falta dos jogadores. Calma. Pode explodir. De boa. Você vê aí. Não entendi agora. Eu acho que ele ia colocar o painel protetor ali e aí depois o botão falou, não coloca não. Ops, ops, ops. Cadê o hipify? Olé, olé, olé. É só no hipify. Olé. Ó o TK. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Pegou no drone. Sorte. Era só pegar o hipify. O pessoal está ainda com muita mania de ficar mirando. Hipify é bem mais fácil. BRK então aí com o match point ainda na mão. Vão defendendo. Sala dos mapas, arquivos dos mapas e também a cozinha. E o freeza caiu. E o freeza caiu, mas já está na fase de ação. Não tem o que fazer. E também o tempo de overtime já foi... O tempo de remake já foi dado. Você vê aí a câmera da Valk sendo colocada na parte superior da escada. Aquela outra posicionou atrás da luzinha ali. Foi boa. Marotada. Teve a mesma ideia do retalho. Deixar escondido, marcar o corredor. E o avanço do Chape agora complica. Quatro jogadores, né Melê? Principalmente sem o freeza, né? O freeza do top fragger. Realmente o jogador é muito importante para o time do Chape. Está na hora agora do time do Chape se garantir sem ele. Vamos ver se eles conseguem. Cinco jogadores. E é sempre aquela velha história, né Retalha? Não vale a pena. Olha aí, tentou varar. Ficar com quatro jogadores no ataque é realmente muito complicado. Nada mais sem o entry fragger do seu time, né? Exatamente. Vamos tentando se posicionar. Temos o Alpha jogando com granadas. Neide, perdendo o seu drone. Vai ter que adiantar. Tiaguinha avançando. Aos pouquinhos ele vai vendo se consegue encontrar algum jogador. Tem avanço mais uma vez o Alpha. Conseguiu quebrar novamente mais uma câmera. E olha aí o Portela nas costas. Mais uma vez drones. Não tem, ninguém tem. Tem um jogador atrás e pelo buracão. É um Jäger. Será que ele consegue pegar essa eliminação? Está tentando fechar o posicionamento. Norris, que balaço Norris. Belizura de tiro. E a gente está vendo então dois jogadores apenas. Ele foi marcando, vai acabar sendo eliminado. O Traps consegue pegar uma eliminação. Está deitado, meio perdido. O Traps consegue pegar mais uma. Que loucura. Deitadinho, quietinho no canto dele. São dois jogadores contra três. Temos ainda o Pichico. Está utilizando as câmeras. O Norris pode acabar dando a cara. Não acredito. Olha o Pichico que pode tentar ruxar. Tem mais uma shotgun também para descer na escada. É 2x2. Conseguindo identificar a posição. Será que ele vai tentar ruxar? Aguentou. Faltando 26 segundos. Pode achar mais um jogador. Vai tentando ver se consegue fechar. Claymore pelas costas. O Neide consegue finalizar. É 2x1, retalha. Impressionante. O Pichico consegue eliminar. Está tentando ver se consegue pegar essa kill. Vai plantar com sucesso. Será que consegue? O Traps acaba pegando com a Claymore. Impressionante, retalha. Retalha, vai conseguindo fechar mais um round no 4x5. Que jogada do time. Do Chapo em cima da BRK. 4x3. Ainda não voltou o outro jogador. Só porque... Será que eles estão achando que vai ter remake? Alguma coisa do tipo? Conseguiu e vai ter tempo de escolher o operador, retalha. Vai ter tempo. Impressionante. Será que teremos um overtime? 4x3. Vão para a defesa. Então, com chance de levar para o overtime. E jogaram muito certinho. Agora, nesse avanço. Foram com calma, explorando eliminação. O problema. BRK começou a dar cara. Tinha um jogador na vantagem. Aí caiu um aqui. Aí o outro dá cara. Aí o Norris, eu não entendi se aquela janela que ele estava marcando estava quebrada. Não entendi por que. O Norris estava exposto no buraco. E aí, consequentemente, a Twitch tinha visão dele. Não sei o que aconteceu, mas acabou que a última eliminação ainda foi para a querida Claymore. Não teve o que fazer. Foi bem posicionado ali. O Termite tinha a Twitch marcando do outro lado. A outra passagem em direção à cozinha. A única passagem que restava era a porta. Colocou a Claymore ali. E foi só esperar o avanço do Pichico. 4x3. Temos chances, sim, de um overtime. O time do Chape vai voltando à partida. E se tiver vitória do time do Chape, é GG. Acabou o mapa, o round. E Chape vai para a final. Se a BRK vencer esse mapa, temos ainda um terceiro mapa. O mapa Oregon. Antes da grande final, as duas equipes estão disputando para ver quem vai enfrentar a Santos com a desvantagem de um mapa. Cara, que loucura. Deve estar uma euforia agora na comunicação dos jogadores do Chape, Atalha. Porque depois dessa, é impressionante o trabalho que eles fizeram. Vai fechando mais uma vez a porta. Tem mais um drone na frente dele. Não conseguiu pegar. Volta novamente. São dois jogadores na parte inferior. É importantíssimo ali agora que o time do Chape não perca novamente para o Sun ali utilizando o Blitz. Damasio também. Norris. Está todo mundo junto. Nenhuma janela aberta. Vai tentando, então, já detonar a primeira entrada. Consegue destruir o painel protetor. O Thiaguinho, mais uma vez, protegendo. Será que agora o Thiaguinho consegue proteger com sucesso? Porque tem o escudo mais uma vez. Novamente. Olha a C4. Conseguiu pegar metade da vida. Dessa vez ele foi um pouco mais esperto. Vai tentando se posicionar. Acho que gastou meio cedo ainda. Mas, de qualquer maneira, já é uma oportunidade, né? Está com menos vida. Jogou dois Smokes. Vai jogar mais uma. E olha aí a oportunidade agora de ruxa, ó. Seria a oportunidade perfeita agora para ruxar. Pela janela! Essa granada quase que pega. Vai tentando ali se defender mais uma vez. Temos ainda a shotgun. A shotgun, se eu não me engano, ela acaba dando até um pouco de dano ainda, né, Retalha? No quê? No, no, no escudo. Não. Porque na parte direita ainda tem a mão, né? Ainda pega a mão. Se o jogador... Ih, ó. Mais uma granada, hein? Vai tentar cozinhar com sucesso! Que bela granada! Eles vão tentando fugir, mas ainda tem um friso de olho. O Traps consegue uma eliminação. Olha só! Consegue pegar com sucesso! Impressionante! O Frizo muito maroto! Vai recarregando para tentar pegar isso aqui. Novamente o Thiaguinho que foi levantado, mas acaba sendo pego pelo TK. Vai tentar ruxar! Conseguindo pegar mais uma eliminação, Retalha! Impressionante! O Frizo! Agora vai ter que fugir, tá sozinho o Damásio! Será que teremos realmente um overtime? Impressionante! Agora o comeback do time do Chapo em cima da BRK. São três jogadores. Olha só o Nend! Vai tentando se segurar novamente. O Traps novamente junto com o Alpha para tentar se proteger. Faltando 30 segundos. Que belo trabalho de jogo agora do time do Chapo. Comeback! Que poder de superação incrível! Que jogaça que estamos presenciando! Faltando apenas 20 segundos! E isso é o que, Retalha? Overtime! Impressionante! A reação do Chapo em cima da BRK. 4x4. Tudo ou nada para a BRK agora. Vamos que vamos, galera. Aqui está um jogaço! Que espetáculo! Digno de uma final. Mas ainda tem a Santos e United para enfrentar um desses dois times que vai chegar motivadíssimo na grande final. Mesmo a Santos e United com o mapa a seu favor. É, agora que vai decidir, vai definir as crianças dos adultos. Vamos separar o menino do homem. O menino do homem. A garota da mulher. Vamos ver como que vai funcionar aí essas duas equipes. Temos de um lado, Chapo, né? Tiaguinho, Caio. Será que eles vão... Eu acho que eles vão tentar recriar a partida para... Para fazer o overtime. Para fazer o overtime, sim. Sim, vai ter que sair para fazer o overtime. Eles vão recriar. Vamos voltar aqui para a nossa câmera. Impressionante esse jogo! Sem palavras! Parabéns para a BRK! Parabéns para o Chapo! Novamente, overtime. Mapa de desempate. Três rodadas. Nada mais do que isso. E vamos que vamos. Para saber quem vai ser o grande guerreiro a enfrentar a Santos e United na final. Com um mapa de diferença. Para lutar por essa grande vaga no Mundial do Canadá. E é isso aí, galerinha, que a gente vai vendo então. Sam, Portela, Norris, Damasio, Pichico, Nade Free, Friso, Tiaguinho, Alpha. E Traps. Dez guerreiros ali que mostraram o quanto vale a pena participar de um competitivo maravilhoso, o Rainbow Six Siege. Quanta emoção você consegue viver em apenas um dia. É impressionante. Parabéns para a BRK, parabéns ao Chapo. Vamos que vamos para ver quem vai sair agora através desse overtime. Se vai ter terceiro mapa ou se a gente vai ter aí então já o Chapo sendo vencedor e indo para a final. Tudo ou nada para a BRK. Uma pressão gigantesca para o time da BRK nesse momento. Será que eles vão tentar fazer a mesma estratégia, Retalha? Será que eles vão tentar colocar ali o Blitz mais uma vez na escada junto com os jogadores? O Tiaguinho, será que agora acerta a C4? Tem que tomar muito cuidado. Está naquela cabeça ali, aquele nervosismo. A primeira C4 não pegou, a segunda teve ali na metade. Será que o Tiaguinho vai conseguir me matar com a C4 agora? Estou um pouco preocupado. Será que o Blitz, o Sun, vai pensar nisso realmente, Retalha? Aliás, por ser overtime, a equipe pode escolher de novo aquele bombsite, aquela área de bombas. Se fosse um round comum, eles teriam que ter alternado. Como é overtime, essa proibição de área de bombas é zerada, reseta e aí eles podem escolher. Essa área. Vamos ver se a BRK vai arriscar a mesma tática ou se viu que deu certo na primeira. Na segunda já não deu certo. Vamos inovar e vamos mudar. Por enquanto está sendo diferente. O Sun já vai indo pelo prédio novo e aí junto com outros jogadores, junto com o Damásio. O Damásio já desceu para a garagem. O Damásio já roxou na parte de baixo. E vai indo em direção ao prédio velho. O Sun vai para o dentro. Já vai quebrando então a primeira parte. Será que ele vai tentar subir? São três jogadores muito arriscados, Retalha. Muito arriscados. Não tem nem já aí, ó. Mais uma vez, outra parte aberta. Que loucura, Retalha. Que nervosismo. Até eu estou nervoso. Até eu estou sem saber o que vai acontecer agora nesse jogo. Tiaguinho marcando novamente. Será que tem granada mais uma vez? Tem defesa ativa. Olha o Damásio, Retalha. O Damásio pode conseguir essa eliminação. Será que o Tiaguinho está esperto? Tentou pegar se posicionando. Saiu. Passou para o outro lado. O Sun vai subir novamente pelas escadas. Diferente agora a tática. Está bem marota. Conseguiu jogar mais uma vez. Tem defesa ativa. Novamente o Tiaguinho. Vai tentar dar cara. Olha o Damásio dando tiro pela janela, Retalha. Tentou voltar. Vai ter que se defender. Não pode dar mole. Temos ali, ó, mais uma vez a troca. Novamente o Frizo tentando trocar tiro. Vai tentando se posicionar corretamente para tentar pegar os jogadores de surpresa. Olha só. Não consegue. Balaço do Sun eliminando o Frizo. Já é uma oportunidade agora para o time da BRK. C4. Não conseguiu acertar. Está com pouquíssima vida. Não acertou, mas dois jogadores completamente miados. Olha só o Tiaguinho tentando marcar mais uma vez. O Damásio será que consegue. O Pichico e o Damásio conseguem pegar duas eliminações importantíssimas. Olha o Pichico mais uma vez. Só tem um jogador vivo. Então essa aí é a rodada sem dúvida nenhuma do time da BRK. São quatro jogadores contra o Traps. Pode ser um clutch? Acho que não, Retalha. É muito difícil. Muito difícil acontecer um clutch. Vai tentar plantar. Começou a ruxar. Novamente pegou. Tentou fazer ali novamente um drible. São nas costas. Tem a shotgun. E acaba sendo eliminado. Primeira rodada para o BRK. E está no ataque, Retalha. Pode ser sim o terceiro mapa. Que loucura. Emocionante esse jogo. Vamos que vamos. BRK e Chape. Mais uma vez dando um show para vocês. BRK inovando na tática. Não repetindo a tática de trabalhar com a Estia. Ao mesmo tempo que o escudo ia avançando, manteve só o Barba Negra na entrada daquela área de bomba. A Estia estava do lado oposto. Vocês viram ali o Damasio tentando acertar o Thiaguinho. Não acertava. Não acertava. Errou uma vez. Errou outra. Errou uma terceira. No final valeu a pena porque o Thiaguinho meio que acabou esquecendo da janela aberta. Foi avançar para eliminar o Barba Negra que tinha acertado o Rook a longa distância. Mas foi muito bem coordenado entre a BRK. Ao mesmo tempo que a gente tinha o avanço do Barba e Escudo, Blitz, pela escada, pela janela. Tinha também o Capitão abrindo ela, quebrando a janela. Então mais um ponto de visão. A cobertura do Damasio pelo Rapel na janela, eliminando o Thiaguinho. Ao mesmo tempo a cobertura do próprio Barba Negra dentro da área de bomba, eliminando o Rook a longa distância. Então é o trabalho e a coordenação entre a equipe. Isso que deu esse round para a BRK se saíram muito bem em nota 10. Que lindo jogo. Que lindo jogo. Realmente vai ficar marcado para a história. Esse jogo dramático entre BRK e Chape. Há um passo de ir para o terceiro mapa, Retalha. 8h40. Realmente passaremos das 10 horas sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Portela, Sun, tudo ou nada. Já começa a rodada. Temos o friso. Tomou um susto, porque teve janela sendo quebrada. Será que tem defesa ativa na parte superior? Tem alguma defesa ativa aqui? Acho que nessa área não. Provavelmente posicionaram na outra área de bomba. Tem uma parede para se proteger. Tem uma na outra área de bomba. É uma defesa ativa para o Damasio. É, vamos lá. Vai fazendo um rapel para subir mais uma vez. Vai colocando uma Claymore para não ter risco de rush. Consegue quebrar novamente. O Sun está na parte inferior. Dentro da cozinha. Mais um drone. Portela também se posicionando na parte de trás do corredor. Três jogadores por cima. Será que tem um risco aí de alguns jogadores tentarem? Tem Tether agora, Retalha. Eles não vão querer se arriscar. Vai aguardando o momento certo. Com muita cautela. Faltando 1 minuto e 28. Tem bastante tempo para trabalhar o time do Sharp. Damasio com seu sensor cardíaco. Ainda não conseguiu avistar ninguém. Está um pouco longe. Ih, rapaz. O Traps. Olha o Traps ali marcando o pixel certinho. Se o Damasio der a cara, o Thiaguinho já consegue a eliminação em cima do Sun. Damasio de olho. Vai aguardando o momento certo. Para tentar buscar realmente essa eliminação. Vai tentando quebrar a janela. Se o Damasio sair dessa posição, vai ficar difícil para ele. Porque ele pode ser eliminado pelo Traps. O Traps está com a sua 5.56. E quem enxerga melhor nessa posição é o Traps. Pois é. Está no pixel de vantagem. Que dramático. Eu sinto que se eu trocar de câmera vai acontecer a kill. Já conseguiu ver. Portela consegue mais uma eliminação em cima do Alpha. Já vai jogando o Frizo. Mais uma kill. Tentou pegar. Não pescou. Olha só o Nade Free. São dois jogadores vivos somente. Vai tentando marcar. Acabou, Retalha. Não tem como. Só tem um jogador contra quatro agora. 20 segundos. O Damasio está sozinho. Faltando 20 segundos. Vai ter o Drone mais uma vez. Ele vai tentar plantar. Será? Tem o Thiaguinho. O Traps vai entrando. O Thiaguinho mais uma vez. Se segurando. Consegue eliminar. E o Nade já rushou. Para levar então um a um, Retalha. É tudo ou nada. É a defesa agora do Chape contra o ataque do BRK. O que vai acontecer agora nesse jogo? Os dois times garantiram o seu ataque. Olha só que loucura, Retalha. Pode ser a vitória do Chape ir partir para a grande final contra a Suns United. Sendo a vitória da BRK, teremos um terceiro mapa. Dramático esse jogo. Impressionante. Que jogaço. Arriscada agora a tática do time do Chape. Eles tinham quatro jogadores vivos contra só o Damasio de Pulse. O desativador, ao invés de entrar na área de bomba, optou por subir no telhado. Faltando 20 segundos. E aí os dois jogadores do Chape avançaram para cima do Damasio. Imagina se o Damasio consegue as duas eliminações. E depois, ao mesmo tempo, vai rushar, por exemplo, para eliminar um terceiro. Então, fica ali só esperando. Seria uma falha grave do time do Chape. Tem que tomar um pouco de cuidado. Tinha um desativador. Tem uma área de bomba site limpa. Que era, no caso, o bomba site alfa. Então, direciona todo mundo ali. Deixa um jogador pelo bomba site bravo. Que é onde o Nate Free estava agora. Na sala de servidor. E aí os outros vão dar cobertura. Já sabem a posição do Damasio. Sabe que ele está no corredor. Não precisa ir avançar até ele. Pode deixar ele parado ali. Ainda mais porque é uma shotgun. A vantagem é toda dele. É isso aí. A gente vai vendo, então, a posição tradicional de escudo para tentar defender realmente justamente no momento do plant. Isso aí foi uma rodada. Não temos Thatcher, Itália. Mas temos um Fuse. O que será que eles vão aprontar com esse Fuse, Itália? Novamente já vai avançando. Tem uma Ashe também. Então, Thatcher não é problema com aquele Bench. Ele pode eliminar pelo andar inferior. Mas tem Thiaguin. São dois jogadores aí nesse andar. O que é isso, rapaz? Vai, né? Vai que. E vai fazer, hein? Vai fazer o pixel do pixel. Nossa, o Thiaguin. O Thiaguin estava ali, hein? Rapaz, rapaz. Nem sabia disso aqui, hein? Sabia disso, Itália? Que esse chão vara? Não, dessa jeitinha aí? Explodir aí? Não, eu sei que o andar inteiro aí vara. E aí dá para você fazer isso para liberar até o terceiro andar. Que eles fizeram com o Thermite agora. Olha, eles abriram o pixel no andar superior. Com a Ashe. Pois é. Você não precisa se expor diretamente no segundo andar. Você pode ir do térreo. E aí? E o Neide com pouquíssima vida, hein? E provavelmente tem uma Clemora aqui, né? E já vai contar, hein? Olha só essa tática. Não tem nem como fugir, Itália. Vai ser plantado com sucesso. Impressionante. Estou realmente impressionado. Mas o Thiaguin veio com tudo. Já vai eliminando todos os jogadores. Só tem um San Vivo. O Norris lá atrás. Que loucura, Itália. Acaba sendo eliminado. Não tem como. Não tem como, Itália. Está com pouquíssima vida. Foi eliminado. Acabou. Não tem mais como. O time do Chape vence. O mapa também do canal. E a gente vai vendo vitória. Vai indo para a final. O Chape por 2x0 em cima do BRK. Após uma tática espetacular de ataque da BRK. Estou impressionadíssimo agora com o poder de comeback.